Eu sou do seu desce do sexto mar Sou treinagem com o tema, tô entendendo, tô perdendo A própria vida, a mulher se torna, sou do meu nariz E quer que despegue, é muito despegueiro Então vou lutar como antes de estar Uma caralho pequeno que todos chamam de terra Uma caralho pequeno que todos chamam de terra E quer que despegue, é muito despegueiro Agora Música 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 Música